O Nadebro O Nadebro O Nadebro O Nadebro O que é isso? 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 Então, o que nós fizemos, 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 Alguém se deixava na fronteira dele, bo cena lá, o nome desse MKC была virada, mas eu disse no chão que fosse salvar a mano. Mas eu acho que ia z large Seliciu aqui. O próximo dia... o próximo dia deste dia agora. Você me lembra quandoIDA te música Sanihoe. Então eu decidi irie a slipper para as kasih nossa говорita. Aí eu fui Lέ incentivee, o policial me ligaram cando n influencei. a mamãe tinha um hotel um policia um um policia um 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 os E quando tem que salvar a conta etc, Bogetano. A gente pode levar algum lugar para wieldar uma душa, Vai wiem para a sua mão, E você precisa passar a segundaına. e quando fazem cada um mes, O que vocês precisam ser ou não? Ok. Eu vou ouvir os esses dois meses. A gente estava na casa do Pará, eu já estava na casa do Pará. A gente estava em ICU. Eu estava na casa do hospital. Porque a gente estava na pandemia. A gente estava em covid, porque não estava em covid. Uma vez que o outro a gente estava a fazer uma coisa, a gente estava a fazer uma piscina. A gente não conhecia a polícia. Problema. A gente não conhece o que eu estou protegendo. Eu não conheço o que eu estou protegendo. Eu não conheço o que eu estou protegendo. Eu não conheço o que eu estou protegendo. A partir de tempo, quando eu estou indo para a campanha, eu estou esmissando. Ela veio droga de mim, Porque dessa panique e a vontade de aparecer no tempo, ela estava morrendo, e ela estava morrendo. Ela estava morrendo, ela estava morrendo. Então, a primeira parte que ela estava morrendo foi eu. Eu, meu pai, e minha mãe, foi morrendo. Ela estava morrendo. Então, quando eu morrer, ela estava morrendo, estava morrendo. Quando ela estava morrendo, ela estava morrendo. Agora sim, ela estava morrendo. Die A everyday, quando alguém ia morrer, Öncia호-Ondo, competitions ao lado algo, com relação aos os cintos, os cintos que só não tornam a alguém, mas a gente vai aturar você ou não vai, mas ainda não, não vai, se você negra uma vez, você não vai falar disso, você não vai falar disso, então eu vou falar disso, porque eu não vou falar isso, mas não vai falar disso, você não vai falar disso, Obrigado. O que é estar aqui? Não é aqui, não é? Eu não estou aqui para você. Eu estou aqui para a sua casa e para a sua casa. Porque eu vou falar com a excelência. Quando você está muito rico, eu vou falar com meu irmão, é difícil você ter a impressionado com a mamãe. Porque a mamãe tem sido uma política de anca, ela tem sido uma liberdade de guerreiros, ela tem sido uma defesa humana, Então, uma vez, eu vou concluir, 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 eu vou concluir,